Mano, esses caras são muito chatos, velho, pelo amor de Deus, mano, a minha sede tá salva aqui, mano, eu tô vendo ela na minha tela, então tá suado. Esses caras trapam muito bem, velho. Vamos ver se o que fica, né, burtish. Ah! Ai, 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 jep. O que você quer? É uma oportunidade, você quer que eu possa entrar aqui, faz assim, ai, eu fico! Caralho, meu Deus! Me cura, me cura! Não, é me cura, não, é sem cura! Alurando pros caras, parece, tô, velho, a minha taxa espeora. Tô tipo, um, 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 um serve-seiro, sacou? Agora eu vou. Ai! Que trap feia que eu tomei. Vou morrer, vou morrer! Coro, 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 coro! Ah, porra! Bugou, 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 bugou! Você viu? Você viu que eu stakei com o bicho? Bora, boneco! Aí, olha lá! Olha lá onde eles estão trocando! Estão doidão! Olha aqui fora, mano! Meu Deus! Nossa, cilada Bino Olha só, velho Eles são muito safados, mano Ai Só me olha e help me Oh my gosh Para, para, não me mata Mano, eles são muito safados, mano Eles estavam esperando todas as oportunidades, velho Uh, level 250 Nossa, cuidado de morrer Morrer em dedada no cu agora Caralho, velho Cê morreu e eu upei, bem na hora Peguei um trajeto daqui de EK Aqui, mano Morri, 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 morri Dá-se o mist Viado Tu jura por Deus que eu tô numa box de oito e tu vai dar más flã? Uh, pra mim não Caralho, mano Eu fiquei, eu não consegui ouvir ninguém E aí eu só saí, entrei e voltou Oh, good night, good night, good night Sei lá, sei lá Morreu não Full direita, rapaziada Pega o Astro, full direita Astro, full direita Vem nele, vem nele, tá atrapado full Não, não precisa sair no Siles Só segura-se nele, vai Segura-se nele, depois ele mata os bichos Segura-se nele Rapaziada, mata rápido Cara, eu acho que é melhor matar os bichos, não vai ser um suicídio aqui, velho Mata logo, mata logo, mata logo, tá morrendo já, tá morrendo já, tá morrendo já Mata logo, mata, pronto, mata os bichos agora Mata os bichos, só mata os bichos, só mata os bichos Só para e 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 mata os bichos, vai Cura o meio que é no meio de vocês, cura Boa, boa Mata os bichos, mata os bichos Ai, 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 ai Morri Ai, também se tu morreu Porque o mouse bugou, gatinha Consegue? Ah, cobra boots Sério Caramba Chupa a sociedade Dá um seu aqui pra mim então Pra compensar meu papai Aí sim A porra tio Phil Caralho moleque ainda me encontrou de live Pra mim você tinha morrido só atrás pra não deixar deitar meu irmão Eita Não sei É Que duriam Lag Tem que usar o que é como a face anterior Neste caso serviria mais a Arkana por o Magic Level Oooooooh Oh meu Deus Oh meu Deus Ah, eu morri Eita, morri Morriu, morriu Meu Deus Eu Sequelei Morri, morri, morri Ah Mentira, mentira Mentira, mentira Sequelei, sequelei Nossa, viado Oh Gwyn Oh Gwyn Festa de Seul Você leva o que? Mas que horror Hello a Dead Que de elegante Eu não entendi Que que eu levo numa festa de... Eu ia falar que eu levo... Olha só cara Isso aí mexe com a cabeça da pessoa Você parar pra pensar Eu ia falar que eu ia levar o... A calabresa Mas aí eu vou levar a calabresa Vixe Vixe Você entendeu? Você leva o papel higiênico? Tem que levar, é Papel higiênico Eita, 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 eita Que porra, mano Que porra foi essa, velho? Nossa, fodeu, 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 vou morrer Ah, mano Que merda, mano Que merda, velho Morreu o caralho É, 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 é Ele morreu Ele morreu Nossa, ele tá aqui, velho A gente está aqui, velho Cura Da caixa, né? Ah, tomei. Ih, vou morrer. Eu tomo pra seis. Eu morrei. Oh, tô sem food, mano. Morri, morri. Eu que me matei. Não. Nossa senhora. Ui. Nossa mãe do céu. E isto? Me boxe. Me boxe. Me boxe. Me boxe. E isto? Me boxe. Tomei boxe, tomei boxe. Tomei, olha aí. Tomei, tomei, tomei. Caralho, cara. Caralho, viado. Tomei, 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 tomei. Vem, vem. Vem falar pra onde você vai, não. Aqui, pra direita. Pra direita, foi pra entrada, viu? Vai matar a perda inteira aqui. Calma. Não dá pra passar, senhora. Eu passei, eu passei, calma. Puxei, eu não puxei. O que é o seu nome, filho? Luna Tenor SZ aí. Tô desce. Eu acho que meu chefe vai morrer, velho. Eu nem tô olhando meu chefe. Cuidado, papai. Ó. Filha. O Top, ele te doou, te doou uma premia Conte. É só você jogar igual o papai. Papai. Deixa eu olhar a câmera ali no PC. Ó. Agora você pode ir lá na cidade onde o papai caça. Você tá premia Conte. Você pode caçar. Uuuuh. Pega pra ela. Então eu posso ver você, né, pai? Agora você pode caçar lá, amigo. Eba! Eu posso casar com o papai! Eba! 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 Eba!